Querido amigo do Legale, doutor, doutora, nossa quinta aula aí rumo a sua aprovação na segunda fase, hein? Olha só, então no finalzinho da quarta aula nós vimos aí estudando uma regra geral, não é? Um modelão bem genérico sobre a petição inicial. E continuando no nosso material, o que eu vou trazer para você? Alguns modelos específicos, como por exemplo, uma reclamação trabalhista que envolve acidente de trabalho, rescisão indireta do contrato de trabalho, que eu já dei alguns exemplos nas aulas anteriores, um pedido de ressarcimento de dano, olha só, dá uma olhadinha aí. De, por exemplo, reclamação trabalhista por conta de acidente de trabalho, olha essa aqui um exemplo também, um enunciado de rescisão indireta, outro de ressarcimento de danos, e ainda de dispensa discriminatória, até reporto aí a primeira fase da OAB, conforme a gente já comentou várias vezes, disponível também para você aí no site do Legale. É só entrar lá em site, materiais, materiais grátis, e aí você já vai ter acesso às aulas da primeira fase, junto com essas aqui da segunda fase. Muito bem. Essas quatro, esses quatro tipos aqui de petição inicial trabalhista mais específico, esse daí naturalmente nós não vamos ver aqui, dentro de uma vez aqui na disponibilização do curso, porque o curso passado, então, gratuito, ele vai um modelo de cada, né? Um norte, uma orientação, como eu venho explicando já há quatro aulas, petição inicial, mas não nos permite aqui avançar passo a passo para ver um modelinho de cada uma dessa, com as suas peculiaridades. Mas o que que dá para fazer? Lá no final, quando eu acabar, aí eu vou montar um programa, e vou montar, e vou explicar para você como que nós vamos fazer para ter acesso a esses outros modelos mais específicos, tá bom? Então, é dessa forma com que nós vamos estar trabalhando esses temas. Então, continua lá no nosso material. Fica aí esses quatro modelos, então, mais específicos de inicial, para nós vermos no momento oportuno, que aí você avançando lá na última aula nossa, você já vai ter um comentário específico, uma aula, um momento específico para esse ponto. Então, por exemplo, como eu vou gravando, então, efetivamente, para eu ficar à vontade, eu não me comprometo a falar para você, ah, vai ter 20, vai ter 25 aulas, vai ter 24, vai ter 30. Então, eu vou gravando. Quando acabar, vai ter o próximo, a próxima aula. Nessa próxima aula, vai ser a explicação de como você vai ter acesso a conteúdo como esse. Por exemplo, esses quatro modelos de inicial, vai ter de contestação, de recurso, sempre alguma coisa mais específica. Então, no momento oportuno, lá, depois da última aula, vai ter um vídeo que eu vou gravar também, específico, trazendo essas informações. Para ficar tudo bem redondinho. Então, volta lá. Procedimento, então, sumaríssimo. Isso aí eu já comentei bastante nas aulas anteriores, fazendo um comparativo com o ordinário, com o rito ordinário. Procedimento, rito, a mesma coisa. E ainda traga observação. Está vendo aí? Está gravado na quinta e na sexta aula da OAB da primeira fase. Então, se você quiser mais informação do rito sumaríssimo, está super fácil. É só pegar e assistir as aulas quinta e sexta da primeira fase da OAB, que você já vai ter acesso ao material. O que tem de bem legal aqui, já nesse material bem objetivo, bem resumido, é o seguinte. Voltado para a prática na segunda fase. Então, imagina que vai cair lá algo. Em regra, é mais voltado para as questões mesmo. Então, uma questão tratando de rito sumaríssimo. Eventualmente, o examinador pode ser meio criterioso, não necessariamente maldoso, mas meio criterioso e colocar lá assim. Ah, numa ação cujo valor da causa foi 35 salários mínimos. Opa! Se o valor da causa foi 35 salários mínimos, significa que foi inferior a 40 salários mínimos. Logo, o rito é sumaríssimo. E aí ele diz lá, esse examinador, diz lá numa questão que há uma pluralidade de reclamadas. Tem uma empresa, pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, um restaurante. E uma pessoa jurídica de direito público, porque esse restaurante funciona dentro, vamos supor, de um hospital, de alguma repartição pública. E aí tem que entrar com a ação. E o valor da causa lá foi 35 salários mínimos. Essa ação vai tramitar em que rito? Essa é no rito sumaríssimo de cara. Por quê? Porque é inferior a 40 salários mínimos. Mas é só por isso? Não, não é só por isso. Não é só por isso que vai tramitar no rito sumaríssimo. É também por quê? Porque no polo passivo tem uma pessoa jurídica de direito público. E aí? Aí obrigatoriamente vai ser alterado para o rito ordinário. Por quê? Porque se tiver pessoa jurídica de direito público, olha só, se tiver numa reclamação trabalhista, pessoa jurídica de direito público no polo passivo, e num exemplo como esse, que o valor da causa é inferior a 40 salários mínimos, aí, doutor, doutora, o rito não será sumaríssimo. O rito será ordinário. Por quê? Porque tem pessoa jurídica de direito público no polo passivo da reclamação. Parece uma coisa simples, mas é fácil da gente errar. E aí a dica para a segunda fase, qual que é? Se atentar ao enunciado da questão. Está dizendo o quê? Pessoa jurídica de direito público, um valor da causa inferior a 40 salários mínimos, aí você tinha que ter se ligado, que essa daí é do rito sumaríssimo. E ir ao índice e consultar. Pessoa jurídica de direito público e rito sumaríssimo. Certamente você vai chegar no 852, diz suas letras, e vai entender, vai ler, e vai ver que a pessoa jurídica de direito público está excluída do rito sumaríssimo. Portanto, deve tramitar no rito ordinário. Então, essa preliminar a respeito do sumaríssimo é para você enxergar como a coisa vem questionada no seu exame de ordem, tá bom? É dica. Muito bem, vamos continuando lá. O que tem de mais interessante? Saindo aí do sumaríssimo com as suas observações. Como eu disse, está tudo facinho, é só você ir lá, ó, e quinta e sexta aula do exame de ordem aí, da primeira fase, está lá a aula mastigadinha para você alcançar ainda mais conhecimento. Agora nós vamos ver um negócio muito interessante, que é o quê? Pedido liminar, e vai envolver aqui o pedido de tutela. Qual que é a diferença entre um pedido liminar e um pedido de tutela? Não é? É bem simples. O pedido liminar, nós temos as hipóteses previstas em lei para fazer um pedido liminar. E se não for um pedido liminar, porque é só quando estiver previsto na lei? Aí é tutela provisória de urgência ou de evidência. Antiga tutela antecipada. Então, espera lá, um minutinho, para a gente entender esse negócio aí. Então, eventualmente, eu vou ter que, ao distribuir a minha petição inicial, já fazer um pedido liminar ou um pedido de tutela antecipada. Ou seja, antes do processo tramitar e chegar lá no final desse processo, para a gente ter a sentença, muito provavelmente, ou eventualmente, ou seja lá como for, pode ocorrer, se o examinador quiser, pode ocorrer a necessidade de nós, enquanto advogados, estarmos fazendo um pedido para que esse juiz antecipe os efeitos da sentença. Para que o juiz dê logo agora, no começo, o que ele daria só lá na sentença. E aí tem duas formas de eu pedir esse negócio antecipadamente. Ou seja, eu tenho duas ferramentas técnicas processuais. Ou eu vou fazer um pedido liminar logo na petição inicial, ou se não couber um pedido liminar, eu vou fazer um pedido de tutela antecipada. Que é a antiga tutela antecipada, que hoje é a tutela provisória de urgência. Então eu tenho que saber quando eu peço um e quando eu peço outro. No processo do trabalho é super simples. E por que que no processo do trabalho é super simples? Porque, para fazer um pedido liminar, a lei tem que falar, olha, quando acontecer tal situação fática, aí o pedido que o advogado deve fazer é um pedido liminar. Ah, entendi. Então quando for pedido liminar, vai estar escrito na lei dizendo que é liminar? Vai. Ah, então ficou fácil? Oh, muito fácil. E no nosso caso, o processo do trabalho ficou mais fácil ainda. Por quê? Porque só tem duas hipóteses de fazer um pedido liminar. O resto tudo que você entender que tem que fazer um pedido de imediato e que não couber nessas duas hipóteses que nós já vamos ver que cuida de pedido liminar, e aí então vai ser um pedido de tutela provisória de urgência. Não é? Muito bem. Então vamos lá no nosso material. Está vendo aí? Pedido liminar. Quando que eu vou pedir? Inciso 9 e inciso 10 do artigo 659 da CLT. O 659, inciso 9, está dizendo o quê? Quando a transferência do empregado for ilícita, irregular. Por quê? Porque não tem os requisitos que justificariam a transferência. E se não tem os requisitos da transferência, aí eu gostaria de estudar com mais profundidade transferência de empregado. Aí é fácil. Basta ir na nossa terceira aula, que lá vai ter o nosso encontro de adicionais, e aí lá nos adicionais você vai ter acesso à aula, que eu vou estar falando lá, do adicional noturno, do insalubridade, periculosidade, transferência, enfim, vai estar tudo lá. E aí você tem condição de estudar mais. E é direito material. E aqui, na segunda fase, naturalmente, mais acentuadamente, o direito processual que nós estudamos. Entender a peça, como montar a peça, quando fazer um pedido liminar, quando fazer um pedido de tutela provisório. Então nós vimos a primeira hipótese aí, no material, a primeira hipótese com relação ao 6599, no que toca à transferência do empregado. Então o empregado foi transferido sem reunir os requisitos, que é o principal da transferência, a real necessidade do serviço. Então se não houve a real necessidade de transferir esse empregado, da onde ele trabalhava, para onde ele foi transferido, o que nós devemos fazer? Entrar com uma reclamação trabalhista, com um pedido específico. Qual pedido específico? Pedido de retorno desse empregado ao local de trabalho original, de forma liminar. É um pedido liminar, e não um pedido de tutela provisória de urgência. É um pedido liminar. Mas por que é um pedido liminar, e não é um pedido de tutela provisória de urgência? É um pedido liminar, porque o 659 diz que é, é um pedido liminar, que deve ser feito para tornar nula, transferência indevida. Que está no inciso nono. Continuando. Olha o inciso 10 aí. Para reintegrar um dirigente sindical. Então para reintegrar o dirigente sindical, aí vai ser necessário também um pedido liminar. Ué, então quer dizer que o dirigente sindical não vai ser necessário um pedido de tutela provisória? Não, o dirigente sindical não tem tutela provisória. O dirigente sindical está lá no pedido liminar. E aí nós vamos fazer um pedido liminar. Olha aqui, você percebeu aí que eu entrei na internet, vim aqui e abriu o 659 da CLT. Cadê o 659? 655. Olha o caput do 659, para te mostrar a lei. Você já entendeu que é a lei que interessa para fingir o exame de ordem. O 659 está falando da competência dos juízes e tal. Aí vamos lá no inciso 9. Qual a competência do juiz? Trabalhista, conceder medida liminar. Não é? Para tornar sem efeito a transferência aí do 469 que fala a transferência do empregado. E o 10, conceder também medida liminar. Para quem? Para reintegrar no emprego o dirigente sindical. Viu só? Então, a lei tem que falar, o amigo do legale, expressamente, pedido liminar. Então, o juiz pode conceder a medida liminar? Pode. Mas quem faz o pedido de concessão da medida liminar? Nós, advogados. Então, pode cair no seu exame. Ou em questões. Eu já vi mais de uma vez, segunda fase, perguntando isso em questão. Ah, medida liminar, quais os casos do processo de trabalho? Olha, só esses dois. Por quê? Porque a medida liminar está na lei. Tudo bem. E se eu quiser um caso em que não está na lei, por exemplo, a gestante. gestante não tem estabilidade? Desde a concepção até cinco meses após o parto. Não é isso? Então, nesse período aqui, ela tem estabilidade. Não pode ser dispensada. E se é... Vamos criar um exemplo. E se a dirigente... Ah, a dirigente. E se a gestante é dispensada sem justa causa? Está errado. Não pode. Porque ela tem estabilidade até o término... Até os cinco meses após o parto. Mas ela foi dispensada sem justa causa. Porque se for com justa causa, aí azar dela, né? Vai ter que entrar com a ação e pedir a reversão da justa causa. Mas isso é outra coisa. Se for sem justa causa e a empregada foi mandada embora e a criança ainda não completou cinco meses, então está errada. Ela tem que ser reintegrada. Por quê? Porque é direito dela. Ela tem estabilidade no emprego. Até a criança completar cinco aninhos de idade. Ou cinco meses de idade. Se fosse cinco anos, estava bom, né? Até completar cinco meses de idade. Mas e aí? Eu vou pedir a reintegração da gestante com o pedido eliminar ou com tutela provisória de urgência? Aí é com tutela provisória de urgência. Por quê? Porque não está escrito na lei que a gestante, que o juiz pode conceder medida eliminar para reintegrar a gestante. Não está. Olha lá. O que está na lei? Está isso aqui. Conceder medida eliminar. Acompanha lá. Conceder medida eliminar. Não é? Em que caso? Acompanha. Conceder medida eliminar no caso de transferência. e o de baixo, 10, conceder medida eliminar para reintegrar o dirigente sindical. A gestante está aqui? Não. O que sofreu acidente de trabalho está aqui para reintegrar porque ele tem estabilidade? Não. O cipeiro está aqui? Também não. O membro da CCP que tem estabilidade está aqui? Não. O que foi eleito diretor de sociedade cooperativa que também tem estabilidade está aqui? Não. E todos esses aí? Todos esses aí? Tutela provisória de urgência. E aí você deve ter falado assim Puxa vida, mas eu queria uma informação, uma aula para falar de direito material e aí falar da estabilidade da gestante, da estabilidade de quem sofreu acidente de trabalho, da estabilidade do cipeiro. Ou propriamente dito do dirigente sindical. O dirigente sindical tem essa questão do pedido eliminar. É diferente. O dirigente sindical eu já te mostrei. Ou o outro que tem estabilidade que é a CCP, quem é da Comissão de Conciliação Prévia que também tem estabilidade, quem foi eleito dirigente de sociedade cooperativa. Você quer mais informação sobre isso? De graça. Acessa a quarta aula da primeira fase da OAB. Aí estou eu lá. Opa, estabilidade. Aí explico tudo da gestante, explico tudo de todos. Tá bom? Quer mais? Muito fácil, né? Tá fácil estudar de graça, hein, amiga do legado? Fala sério. Não é? Agora continua lá. Tá vendo? Concessão da medida eliminar. Agora aqui é um modelinho para você colocar na sua peça. A medida eliminar, nós temos que falar da fumaça do bom direito. A fumaça do bom direito é o 65910, por exemplo, do dirigente sindical. E fala que a parte foi lá eleito dirigente sindical que tem estabilidade, que está no 543, parágrafo terceiro, como está aí. Aí também tem o perigo imora, que é o perigo da demora. Falar que a demora de reintegrar o dirigente sindical vai causar prejuízo, porque ele é um agente político, né? Então, aqui está o modelo. Muito bem. E depois faz o pedido lá no hall de pedidos. E outra, você, essa altura do campeonato, de acordo com as quatro aulas, eu acho que você já viu, já enxergou que a pedição inicial é dividida de que forma? Vamos fazer uma recapitulação. Então, acompanha aí o nosso material. Lembra que a gente usou bastante aqui o PowerPoint. Não é isso? PowerPoint não. Aqui é o pente, que eu sempre me confundo. Não ia ser diferente agora. E aí, então, nós temos lá o macetinho todo aí para a gente estar desenvolvendo aqui o nosso rascunho. Olha só que bacana, né? Imagina aqui a petição inicial, né? Então, a RT, o que ela tem que ter? Ela tem que ter lá o endereçamento, que vai envolver o 114 da CF e o 651 da CLT. Aí, depois do endereçamento, tem a qualificação. Lembra a qualificação? 11 itens do reclamante e 3 da reclamada. Só que pode ter pluralidade de reclamante, pode ter pluralidade de reclamada. Quando envolver pluralidade de reclamada, eu posso estar numa terceirização, posso estar num grupo econômico, tudo isso falado lá para trás, viu? Você que caiu de paraquedas aí na quinta aula, presta atenção, né? Volta lá na primeira para fazer o curso direito. Então, endereçamento, qualificação, depois vem os fatos, não é? Que está lá no 840, parágrafo primeiro da CLT, que é um breve relato de fatos, que a gente já explicou direitinho, né? Que aqui você vai ter que fazer o quê? A tese. A tese é aquele negócio que tem o quê? Começo, o meio e o fim. Beleza, você fez a sua tese. Olha que difícil, dei vários exemplos. Depois vem o quê? O pedido. E o pedido é tudo lá, né? Letra A, B, C, D, já mostramos lá o pedido. Quando for possível dar o valor, dá o valor também. Quando não for possível dar o valor, você só põe assim, R, cifrão, pontinho. Não vai escrever a liquidar, coisa parecida, só põe R, cifrão, R, cifrão, pontinho. Depois do pedido vem os requerimentos, que nós estudamos os requerimentos que tem que fazer. E, por fim, o... Aqui é o valor da causa, ok? Não é? Então, é o valor da causa. Tudo isso, meu querido amigo do legado, para te mostrar onde vai entrar aí o pedido liminar. O pedido liminar entra aqui, é a última tese dos fatos. Aqui entra o pedido liminar ou... ou o quê? Aí entra o pedido liminar ou... a tutela provisória. E depois que você fez o relato de fatos do pedido liminar ou da tutela provisória, aí no tópico do pedido, você tem que vir aqui e fazer o pedido. Ele vai ser sempre o primeiro pedido. Requerer, não é? Requer aí o deferimento do... Requer aí o deferimento do... Aqui tem um lugarzinho que acaba não pegando, né? O requerimento do quê? Ué, eu estou querendo o... Vim requerer o deferimento do pedido liminar ou, se for o caso, da tutela provisória. Mas lembre-se, tem que ter, então, se tiver na sua peça, naturalmente, pedido liminar ou tutela, você tem que fazer aqui, ó, onde eu estou circulando aqui, ó, dentro dos fatos, a última tese dos fatos. E quando chegar no pedido, ele vai ser o primeiro pedido. Por isso que está aqui letra A. Quer... É... Quer seja hipótese de o pedido liminar ou mesmo se for hipótese aí de tutela provisória. O que mais? Aqui o modelinho, né, ó. Aí, está vendo, ó. Aqui, ó. Olha só. Dá a concessão da medida liminar. Então, vamos supor que tinha horas extras, é... Equiparação salarial, um monte de pedido lá. Aí você... Um monte de tese. Você vem trazendo as teses. E você percebeu que tem a medida liminar. Aí você para e coloca lá. Dá a concessão da medida liminar. Ah, mas não é a medida liminar. É a tutela provisória. Então, tá bom. Então, você põe dá a tutela provisória. E aí, acabou. Foi a sua última tese. Agora, agora, e somente agora, você vai entrar no tópico do pedido. E aí, você faz o primeiro pedido. O primeiro pedido é a medida liminar. Ou, então, a tutela provisória. Tá bom? Mais claro impossível, hein, meu amiguinho. Muito bem. Então, nós já acabamos de ver aí o pedido liminar da medida liminar. Agora, nós vamos ver o quê? A tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência. Na nossa petição, a cara é, eventualmente, aí, sendo de urgência. Então, as hipóteses de tutela provisória de urgência é tudo aquilo que você, olha só, que você precisar fazer um pedido e tem que ser um pedido logo na abertura do processo. Não dá para fazer um pedido desse lá na sentença. Então, a pessoa tem estabilidade e foi dispensada. Ué, tem direito de ser reintegrada. Agora, você tem que fazer esse pedido de tutela provisória e de urgência. Tem que reintegrar, reintegrar imediatamente. Não é uma medida liminar. Mas por que não é uma medida liminar? Porque não está na lei expresso. Lembra que no processo de trabalho só tem dois. Então, está super fácil. E aí, você vai fazer um pedido de tutela provisória de urgência. Enquanto o pedido liminar tem fumaça do bom direito e perigo da demora, pedido liminar, aqui na tutela provisória tem outros dois requisitos. Olha aí quais são. a probabilidade do direito e o que mais? A existência do perigo de dano. Não é? Que vão caminhar meio que no sentido da fumaça do bom direito e do perigo de mora. Não é? O perigo da demora. O perigo da demora está ligado ao perigo aqui de dano. e a probabilidade do direito está ligada sem dúvida nenhuma a fumaça do direito. E aqui a probabilidade do direito então é você deixar claro que esse direito é o que? Muito probo, muito válido, muito verdadeiro. Exemplo, excelência, reclamando sofreu acidente de trabalho, ficou afastado pelo NSS, obteve alta dois anos depois, retornou ao trabalho, dia, dia tal do mês tal do ano tal, beleza? Beleza. Três meses depois, ele tem estabilidade de doze meses, três meses ao retornar o empregador mandou ele embora sem justa causa, pode? Não. Por quê? Porque ele tem estabilidade de doze meses. Do dia que ele voltou para a empresa tem que esperar passar os doze meses. E ele te procura, doutor, mandou embora, doutor, tinha nove meses de estabilidade ainda e o empregador mandou embora. O que que cabe, doutor? Aí você vai falar medida liminar? Se você falar isso, fala baixo para a gente não ouvir. Porque eu já expliquei mil vezes que não é medida liminar, que tem que estar na lei. Aí vai ser o quê? Tutela provisória de urgência. Aí você vai falar da probabilidade do direito. Qual que é a probabilidade do direito? A probabilidade do direito é que está lá na lei dizendo o quê? Que o camarada que sofreu acidente de trabalho ao retornar tem estabilidade de doze meses. Então ele tem estabilidade? Tem. Na 8.213 de 91. Está dizendo que tem estabilidade no emprego. Então não pode ser mandado embora. Então essa é a minha probabilidade do direito. E está aqui o enunciado vai trazer os elementos para você. Tá bom? É isso aí. E o perigo de dano? Ué, o perigo de dano é que o empregado está ficando sem o que ele tem de direito. Que é o período de estabilidade. Que isso vai gerar um prejuízo para ele porque ele está ficando sem receber o salário dele. E pode dizer também que não existe perigo de dano para o empregador. Por quê? Porque o direito do empregado é ser reintegrado. O empregador tem que cumprir a lei. Está aí, ó. E aqui um modelinho para você colocar lá no tópico dos fatos. Não é? Então aqui, ó, nos fatos, aqui onde nós estamos relatando aqui a tutela provisória, e agora o exemplo é de tutela provisória. Ó, a gente está aqui nos fatos falando da tutela provisória. Ó, o modelinho bacana aqui, ó. Excelência, o presente pedido vem do incluso comprovante de assistência médica oferecido pela reclamada. E também do quê? Do cancelamento do referido plano. Acompanha esse pedido à determinação médica de procedimentos cirúrgicos urgentes. Olha o prejuízo aí. Ressalta-se que a presente inicial segue instruída com as provas documentais, suficientes dos fatos acima narrados. Então, beleza. Restando demonstrado o quê? A probabilidade de direito. Nos exatos termos do artigo 300 CPC. E mais, inexiste perigo de dano ao empregador. Eis que o direito é incontroverso. Que direito? Do plano de saúde. Por quê? Porque esse empregador mantinha o plano de saúde para todo mundo. E o empregado estava em tratamento e aí foi retirar o direito do empregado, o plano do empregado. Nesse sentido, requer o reclamante dignes, vossa excelência, a conceder antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, objetivando a determinação ao empregador para imediatamente reincluir o empregado no plano de saúde para a realização do procedimento cirúrgico da urgência do caso conforme atestou aí o médico. Então, mas isso aqui é um exemplo hipotético. Não é para você decorar isso aqui. Isso aqui é só para você poder entender a engenharia. Por quê? Porque lá nas questões da sua prova ou na peça propriamente dita quando você for fazer, pode ser um assunto que não tem nada a ver com isso. Então, aqui não é para ficar decorando. Aqui é para você entender como funciona. Você tem que demonstrar na tutela provisória que o direito é bastante provável, provo, verdadeiro, nesse sentido, e que não tem prejuízo para o empregador, mas tem prejuízo para o empregado. E aí você demonstra isso. Essa daqui, então, voltando lá, isso aqui é o quê? É para você colocar nos fatos. É o tópico dos fatos. E esse aqui é o tópico do pedido. Está vendo aqui o nosso esqueminha aqui? Então, da reclamação. Está aqui, no tópico dos fatos. Pediu lá a tutela e depois agora no pedido vem e pede a tutela. Como é que fica o pedido da tutela especificamente? Olha lá, do pedido que seja concedida a tutela provisória de urgência nos termos aí 294 a 300 do CPC. E para que fins? Pode colocar lá para fins de realização do procedimento cirúrgico. E ainda o B pode dizer que lá no final, quando tiver sentença, é compelido aí também a manter o empregado no plano de saúde. Mas esse, como eu disse, é um exemplo hipotético. Tá bom? Aí você pode falar assim, ah, mas já caiu esse negócio de tutela provisória na reclamação trabalhista? Então, olha aí no materialzinho nosso, que eu preparei aqui com muito carinho. exame 22. Foi uma inicial e, olha aqui o padrão de resposta. Considerando a conduta antissindical de dispensar uma dirigente sindical com mandato em vigor, deverá ser requerida sua reintegração. E tendo em vista que a autora encontra-se desempregada, a tutela de urgência ou medida liminar para retorno imediato. Veja que nós estudamos bem separado a medida liminar da tutela de urgência. Mas você pode observar aqui, estou até chamando atenção, está vendo aí no material em vermelhinho, que o examinador colocou tutela de urgência ou medida liminar. Então, o legislador aqui passou um pano e aceitou tanto a tutela de urgência com fundamento no artigo 300 do CPC, como aceitou também o 65910, que é medida liminar. Se fosse para ser extremamente técnico, o certo seria só o 65910, que trata da medida liminar. Por quê? Porque a gente já mostrou a lei aqui para você. Olha o 10 aqui, conceder medida liminar para reintegrar o que? Ao dirigente sindical. E aqui o legislador passou um pano para aceitar o que? Também a tutela de urgência. E aí, veja como o examinador foi bonzinho, aceitou os dois. E aqui fica a dica do exame 22. Como é que você faz? Super fácil. Entra lá no seu navegador, coloca lá OABFGV, já vai reportar para a tela da FGV, você vai nos exames. Como a postila, olha aqui, postila tudo mastigadinho, já vou trazendo o número do exame. Aí você entra lá, não é? Isso o quê? Me deu um trabalho danado fazer isso aqui, para estar tudo mastigado para você estudar. Aí você entra aqui, já vai lá OAB, por exemplo, São Paulo ou onde você estiver, isso aí um pouco importa, o importante é ir lá no... E aí você acessa aqui, exame, por exemplo, esse aqui não, exame 22, a gente comentou, deixa eu ver, isso, exame 22, você vem aqui, cadê o 22? Está aqui. Aí vai lá, escolhe a sua seccional, por exemplo, São Paulo, vai lá e vê a prova, cadê? O direito do trabalho. Aí vai trazer o exercício e depois vai trazer aqui o gabarito comentado, falando que era uma petição inicial, falando da dirigente sindical e que a OAB aceitou tanto a tutela de urgência quanto a medida liminar. E aí veio trazendo os pontos, cadê? Aqui, tutela de urgência, poderia ser a tutela de urgência ou a medida liminar. E no totalzão valia quanto? 0,30, 0,20, se você falasse da medida liminar ou da tutela de urgência, e mais 10 para a fundamentação. Viu? Como é fácil? Então, eu te expliquei bem separadinho a medida liminar da tutela provisória, mas, e mostrei também que já caiu isso aí no exame 22 e que o examinador acolheu logo os dois casos. Está vendo? Então, o examinador aqui deu uma adiantada de lado enorme. Está bom? Muito bem. O que mais? Nós podemos estar, essa aqui é a questão que eu vou comentar agora. Poderemos estar diante de uma questão em que essa questão está trabalhando contigo no sentido de você pensar numa tutela antecipada, antecedente. Meu Deus do céu. O que é uma tutela antecipada, antecedente? É uma tutela antecipada, que é uma tutela provisória de urgência, antecedente. Antecedente do quê? Da distribuição da própria reclamação trabalhista. Então, eu posso entrar com uma tutela provisória de natureza antecipada, uma tutela antecipada, tutela provisória de urgência, antecedente à minha reclamação trabalhista principal. Então, se você observou nos dois exemplos anteriores, tanto no pedido eliminado, quanto na tutela provisória, eu mostrei aqui como você pode fazer esse pedido dentro da sua petição inicial, com mais outros pedidos, sendo o pedido de tutela provisória ou o pedido de eliminar, mais um pedido. Olha lá, exatamente como fez o examinador aqui, nesse exame 22, não é? por quê? Porque ele trouxe só o tamanho da, trouxe uma petição inicial, olha aqui o tamanho denunciado, ele trouxe uma petição inicial aqui, e dentro dessa petição inicial ele narrou várias lesões ao direito do trabalhador e narrou também a possibilidade de um pedido de natureza, de um pedido eliminar ou então de tutela provisória. Muito bem, e acabou lá aceitando os dois. Só que esse é dentro da ação. Esse tutela antecipada antecedente é antes, por isso que é antecedente, antes de você distribuir a inicial. Você vai entrar só com o pedido de tutela antecipada, por exemplo, da gestante. Olha, esse exemplo que a gente acabou de ver do plano de saúde. Olha, excelência, eu estou entrando aqui só para pedir a reintegração do, só para pedir a reinclusão do empregado no plano de saúde. Beleza? Depois eu vou entrar com a ação principal. Agora eu estou entrando com essa daqui só para acertar esse lado aqui. Depois eu peço o resto. É a tutela antecipada antecedente no processo do trabalho, como peça para fins de exame da FGV, eu acho pouquíssimo provável, porque seria uma petição inicial de uma tese só. Mas nada afasta a possibilidade disso aqui vir perguntado em uma peça, ou, desculpa, em uma das quatro questões. como peça, repito, acho meio não muito a cara do examinador da FGV, porque com duas laudas você faz o pedido de tutela antecipada antecedente, porque é só a questão que você quer discutir no processo principal. Tanto que a FGV já deu o pedido de tutela provisória dentro da inicial, como mais uma das teses a ser desenvolvida. Então, bem tranquilo. Então, mostra mesmo que é cara de questões. Continuando lá, está aí, no 294, que é tutela provisória de urgência. Pode ser cautelar ou antecipado e pode ser concedido em caráter antecedente ou incidental. Se deferida, aí terá 15 dias para emendar. O que é emendar? É agora você falar todos os outros pedidos. Então, você pode entrar com uma petição inicial com 20 pedidos e mais um pedido de tutela provisória de urgência. Pode? Pode. só que você pode estar diante de um caso que precisa dar tutela provisória de urgência imediatamente para operar o camarada amanhã porque senão ele vai morrer. E aí? Aí você faz só esse pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecedente. Beleza? Depois que a coisa andar, o juiz deferir, você vai ter 15 dias para emendar a inicial, ou seja, 15 dias para trazer todos os outros pedidos. Pronto. E se é de natureza urgente, mas também não é tão urgente assim, aí dá para você fazer a petição inicial e incluir nela todos os pedidos e fazer mais o pedido de tutela provisória de urgência ou de medida liminar, se for o caso, os dois exemplos do 659, 9, inciso 9, inciso 10 da CLT. E mais uma coisa para você ficar super tranquilo. Por exemplo, sendo a FGV, o enunciado já vai determinar para você. Então você não tem que se preocupar. Ah, mas será que eu vou fazer só o pedido de tutela ou eu faço os demais pedidos? Super simples. Quer ver, olha só, aqui nós temos o exame 22. Olha quanto está falando aqui. Maria Ribeiro, que ela está desempregada e muita coisa e era presidente do sindicato desde a admissão, que recebeu o uniforme de EPI, aí fala de jornada de trabalho, aí fala da participação proporcional nos lucros, aí vem falando, mas quanta coisa falou nesse processo? Num caso como esse, olha só, como que você vai fazer só o pedido de tutela antecedente? Evidente que não, aqui você vai ter que pedir tudo, porque tem um monte de lesão aí, mais o pedido de tutela provisória de urgência e não ele isoladamente de forma antecedente na petição inicial. Acho que está bem claro, não é coleguinha? Na dúvida você volta e ouve de novo. Depois que você ouvir essas na aula nossa aqui umas 200 vezes, você pode ter certeza que você está habilitadíssimo para prestar o exame, não é? Vamos dar uma viradinha de página, aproveitando esse finalzinho de bloco, finalzinho da nossa aula, só para começar as primeiras linhas aí no que envolve, está vendo no material? O inquérito para apuração de falta grave. Nós vamos apurar a falta grave de quem? Olha lá a súmula 379. Está falando de quem? Do dirigente sindical. Então, o dirigente sindical somente, somente, será que somente é uma coisa importante? Ou se somente é uma coisa importante porque o dirigente sindical, então, ele não pode ser dispensado por falta grave. não é? Por quê? Porque ele somente poderá ser dispensado por meio do quê? De apuração de inquérito judicial. Então, tem que, para mandar embora o dirigente sindical porque ele tem estabilidade, tem que fazer o quê? Uma apuração de inquérito judicial para saber se esse empregado ou dirigente sindical deu ou não causa rescisão do contrato de trabalho. olha que interessante, a gestante, aquele que sofreu acidente de trabalho, o cipeiro, esses três, no curso da estabilidade, se cometer falta grave, o empregador manda embora e acabou. Se não tiver satisfeito, procura os direitos na justiça do trabalho. Por outro lado, o dirigente sindical é diferente. Por que o dirigente sindical é diferente? Porque mesmo mandado embora sem justa causa ou com justa causa, não importa. O dirigente sindical foi mandado embora? Foi. Estava na estabilidade? Estava. O empregador tem que entrar com uma ação de inquérito para procuração de falta grave. E depois nós vamos ver lá na contestação que esta ação ela conta com prazo decadencial de 30 dias. O empregador, então, tem 30 dias para apresentar uma ação de inquérito para procuração de falta grave do empregado dele e dirigente sindical. Olha que interessante, é o empregador que está entrando com uma ação na justiça do trabalho contra um empregado. Um empregado atípico, não é um empregado comum, é um empregado que tem estabilidade. Por quê? Porque é dirigente sindical e foi mandado embora, por exemplo, sem justa causa. O cipeiro foi mandado embora sem justa causa também. No caso do cipeiro, vai precisar de inquérito para procuração de falta grave? Não. O cipeiro vai ser mandado embora por justa causa e se ele quiser, ele entra com a ação. Assim a gestante, assim que ele sofreu um acidente de trabalho. Por outro lado, se é dirigente sindical e foi mandado embora com ou sem justa causa, o empregador vai ter que entrar com uma ação de inquérito de procuração de falta grave. E o empregador não vai mandar embora sem justa causa. Se estiver mandando embora, vai ser por justa causa. E aí, esse empregador vai ter que comprovar na justiça que o empregado dirigente sindical estava errado. você viu que interessante? Então, isso que nós estamos estudando, que é uma ação de inquérito para procuração de falta grave, ela é uma ação. Então, que pese ter o nome de inquérito, ela não tramita na delegacia regional do trabalho. Tem o nome de inquérito, mas não tramita na delegacia. Porque, às vezes, você faz uma ligação com o direito penal. Direito penal, inquérito, é a delegacia penal, é a delegacia de polícia. Por outro lado, se for inquérito para apurar falta grave de empregado, aí é um inquérito judicial, é uma ação. Ação de inquérito para apuração de falta grave. Só que, no processo de trabalho, é para apurar falta grave de quem? Só do dirigente sindical. Dos outros, modalidades de empregado, situações fáticas que tenha estabilidade, não terão essa mesma prerrogativa que o dirigente sindical tem, essa mesma obrigação que o empregador do dirigente sindical tem, que o empregador vai ter que ajuizar o inquérito para apurar a falta grave. Como quem diz, empregador, olha, o juiz, eu mandei embora o dirigente sindical, mas no meu lugar qualquer um mandaria, por conta de que ele fez isso, isso e isso. E quais são as hipóteses? artigo 482 da CLT que várias vezes nas aulas anteriores eu já pedi. Dá uma lida, uma estudadinha no artigo 482 da CLT que traz o rol de hipóteses em que o empregador pode mandar o empregado embora. 482. Por sua vez, nós temos o artigo 483 da CLT. O 483 traz as hipóteses em que o empregado pode mandar o empregador embora. Ok? Muito bem. O que mais que nós temos de legal aí acompanhando no material? Um modelão de ação de inquérito e procuração de falta grave. Olha lá, vai para a vara do trabalho, então tem o endereçamento, está vendo? Doutor, juízo da vara do trabalho e tal. Deixa um espacinho que a gente já deixou uma dica aqui de que 5, 6 linhas está muito bom. Faz a qualificação, está vendo? Empresa aqui, inscrita no CNPJ, está vendo? Empresa. Então, é o empregador quem vai ser qualificado. Vem a presença de vossa excelência requerer, olha que legal, a instauração de inquérito e procuração de falta grave. Não é? E mais ainda, aqui tem a empresa, primeiro, por seu advogado, sempre tem esse negócio aqui, por seu advogado que essa subscreve. e aí vem requerer a instauração de inquérito e procuração de falta grave. Em face de quem? Em face do dirigente sindical. Aqui só entra dirigente sindical, hein? E fundamenta, senão você não marca o ponto, no artigo 853 e seguintes da CLT. A primeira parte do seu inquérito vai ser igualzinho à petição inicial. Igualzinho não, é uma petição inicial, é legítima petição inicial. Dos fatos, vai contar o que aconteceu. 482, súmula 379, enfim, vai contar o que aconteceu, depois vai fazer o pedido. Veja que essa ação de inquérito de procuração de falta grave é bem simples, muito simples. Como peça, nunca caiu no processo do trabalho aí no exame de ordem. Por quê? Porque é muito simples. Então, não teria muito o que ficar questionando, mas em questões você pode ter certeza que cai sim. Depois você narrou os fatos, aí você vai fazer o pedido, acompanhando lá, continuando. Depois de ter feito, narrado os fatos, vamos fazer o pedido. Aí vem a procedência que a gente já estudou. E depois da procedência vem o que aí? Os requerimentos. Aqui não tem CCP, porque o empregador é o empregado que passa pela CCP, ainda é o empregador. Essa ação é do empregador, está vendo aqui inscrito o CNPJ, é o empregador que vai ajuizar o inquérito, nunca o empregado. então, nós vamos ter aí a ausência da CCP aqui, como aquele requerimento que a gente costuma fazer. Faz o requerimento geral pedindo a notificação do requerido para comparecer, sobre o pedido de revelir, com a opção, aquela coisa toda, ou protesto de provas. Fala aqui do 791A que a sucumbência já pede, e a justiça gratuita só se tiver um motivo relevante. Então, aqui fica outra dica. Se o empregador for pessoa física ou então pessoa jurídica, esse empregador, para conseguir justiça gratuita, ele vai ter que provar que não passa por uma boa situação econômica. O empregado, o empregado até salário de 40%, como eu já comentei várias vezes, aí presume-se que ele é pobre para a mera declaração. Se o empregado recebe mais de 40% do teto do INSS, aí o empregado tem que provar que é pobre. Onde está isso? Está lá no artigo 790 da CLT. E aqui eu sempre lembro, o honorário de sucumbência está gravado lá na quinta aula para você entender de uma vez por todas o que é honorário de sucumbência, o que é honorário contratual. Então, você tem honorário contratual com o seu cliente, ele tem que te pagar. E você ganhou a ação, aí você tem honorários de sucumbência, porque honorário de sucumbência quem paga é a parte contrária, direto para o advogado da parte vencedora. Depois disso tudo vem o valor da causa. Dá-se a causa o valor de, faz o fechamento, como eu fiz a observação no final da aula anterior, não vai pôr seu nome aqui, o lugar do que você nasceu, que é um monte de história lá. não vai pôr a data aqui, a data do ADV ou AB, você coloca aí, uma data nada a ver e se compromete. Então, não vai colocar data nenhuma aí não. Muito bem. E assim, nós vamos aí concluindo o nosso quinto encontro. E ainda eu disse aqui, de acordo com a súmula 463, no caso de pessoa jurídica, que é o empregador, não basta a simples declaração, porque é necessária a demonstração cabal da impossibilidade desse empregador de arcar com as despesas do processo. E nesse caso, amigo delegado, não é igual o reclamante não, que é só ir lá e juntar uma declaração de pobreza. O empregador tem que provar, viu, que é pobre. Muito bem. A nossa quinta aula vai ficando por aqui e nós já voltamos na sexta, na sétima, na oitava, na nona, até chegar a sua aprovação.